Vamos lá, clã, tô aqui na conta do inscrito, do Farinha. Farinha que eu falei já aqui na live, mas vou mostrar de novo. Ganhou essa faca aqui, ó, há um tempo atrás, que a gente ficou de cara. Ele ganhou essa faca de 80 dólares. Você vai falar, pô, essa faca é uma faquinha comum, mas não da maneira que ele ganhou. Olha com quantos por cento ele ganhou essa faca. Ele falou que três centavos virou essa faca. Três centavos virou essa faca com 0.00... 0.009% de cheiro. A maneira que ele ganhou essa faca foi muito surreal. Cupom SORTE, deixa eu colocar tudo em maiúsculo. 40% de bônus, vou depositar 50 dólares. Aqui vai ser uma chapuletada. Aprimoramento. Deixa eu ver de curiosidade, 250. Pô, tem uma Marble Fade aqui interessante, uma Falcon Marble Fade. Isso daqui daria 19% de chance. 200, a gente já tem um mundo aqui. Nós estamos falando de 24%. Ou vocês preferem várias tentativas de 2%. Várias de 2%. Então vamos tentar aqui, ó. Vamos, caralho. Uma tentativa, irmão. Uma tentativa de 1%. Olha isso daqui, velho. Foi na lata. Na conta do inscrito do Farinha. Vamos pegar aqui já. E ela, ela não está disponível. Chat, Ursus ou Survival? Acho que é Survival, né? Eu vou nessa Survival, velho. Eu vou nessa Survival. Peguei a Survival. Eu tenho uma experiência própria de pegar muita faca com muito azul na Survival. E, mano, a gente depositou 50 dólares pra ele usando o cupom SORTE, né? Cupom SORTE aqui, ó. 50%, 40% de bônus. 50 dólares virou 70. Eu peguei a Survival pra ele de 184. E a gente tá com mais do que a gente começou. Ó, ele não tem nada no inventário dele. Literalmente nada. Agora a gente ganhou a faca. Eu acho que dá pra gente ir atrás de umas skins. De uma AK-47. Vai na luva, Saulão. Mano, eu acho que mais importante que a luva seriam as outras skins dele, saca? Já chegou aqui a Survival, tá? Ela veio minimal wear. Essa faca vale 1.116 reais. Mas falei, porra, eu tenho a experiência própria de sempre a Survival vir com uma quantidade generosa de azul, irmão. Ah lá, mano, o meio dela tá full azul, velho. God demais. Essa parte do play side, em cima e embaixo tá cinza. Tá bem cinza. Mas aqui o back side tá full azul e dourado, tá ligado? Porque não tem cinza. Aqui tem cinza. O play side, cinza e cinza. O back side... O azul é praticamente o mesmo dos dois lados. E no back side, douradinho pra caralho. Isso é cupom sorte. Vamos. Calma. Agora eu vou tentar pegar o Maca-47 pra ele de uns 20 dólares, mano. A Imperatriz aqui, ó. 20 dólares é a Imperatriz. Porra, a Imperatriz é maravilhosa, mano. Mano, 2%. Nossa, eu achei que ia vir de novo. 2%. Não. 2%. Não. Aí agora, irmão, é tipo assim, pro site ver que a gente não tem medo. 28% modo rápido, toma. Toma. Tá lá. O site tem que ver que a gente não tem medo dele. Pegou a visão? Vamos ver aqui agora uma M4A1. 3%. Não veio. Não veio. Não veio. Mais 3%. Não veio. Pra eles ficarem aí como? Segurando nela. Então toma. Já veio de primeira, vamos. Tá, já peguei aqui a AK. Já peguei aqui a M4 também. Já veio. Tudo isso com 50 dólares depositados, viu? Mano, agora a gente vai em busca da luva, tá ligado? Essa Constrictor. Ou essa Duct Tape, velho. Tu merece uma Duct Tape, irmão. Só que eu vou queimar aqui 3x com 66, porque acabou de vir um Proverbaly Fair muito baixo. Agora, clã, eu já vou colocar aqui, ó, 1.9 e vamos na fé. Beitou. Beitou, beitou, beitou. 1, 2, 3. Tá, vamos ver o Proverbaly Fair dessas 3 que a gente acabou de ir. Chegou a QM4, veio minimal. É minimal era não. Testado em campo. Falei errado. Vale mais 112. 120. Coisa boa. Chegou a Alpe também. Longe, longe e longe. Tudo longe, irmão. Ah, beitou de novo! Tá bom, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, guys, 50 dólares que a gente depositou aqui pra ele virou um total de quantos reais? Vamos dar uma olhada nisso. Inventário. 1.364. 1.364 reais em... 50 dólares. 50 dólares virou um Profit de simplesmente 262 dólares. Vamos dar uma olhada em todas as skins que a gente pegou pra ele. Quem quiser depositar no CSGO.net, deposite usando o belíssimo cupom sorte. Ele te dá 40% de bônus no seu depósito e aí você tem uma gordura a mais pra tentar o Profit. Por exemplo, a faca que a gente pegou pra ele aqui foi com o bônus. Foi no primeiro clique do bônus. A gente gastou 5 dólares pra pegar uma faca de 194 que a gente acabou trocando por essa daqui. Vamos dar uma olhadinha nas skins dele inside the game. Já mostrei pra vocês aqui a faquinha. Coisa linda. Float 0.11. A Imperatriz, né? Não tem erro. Ela veio bem desgastada. Float 0.43. Não tem erro. Imperatriz é uma skin que, tipo, literalmente não tem erro. Veio o fio de teste de Float 0.34. Mais uma skin maravilhosa, tá? Tá ligado? Pra ele não perder o costume de segurar na cobra mesmo jogando o CSzinho de qualidade. Parabéns por esse Profit insano aí, Farinha. É nóis, meu lindo. Chama no Profit. Cupom SORT no CSGO.net.